Olá, turma do quarto ano, vamos a mais uma aulinha de inglês, tema da aula de hoje. Where are you going? Aonde você vai? Para a aula de hoje, vamos abrir o livro na página 85 a 98. Where are you going? Aonde você vai? Where do you live? I live in... Onde você mora? Eu moro em... Campo Grande, Rio de Janeiro. It is a small or big city. É uma cidade pequena ou grande? Vamos marcar. Bem, dentro de uma cidade, existem muitos lugares. Dentro desses lugares, temos... Bank... Banco... Post office... Correios... Bakery... Padaria... Kirch... Igreja... Square... Praça... Gas station... Posto de gasolina... Hotel... Hotel... Barbershop... Barbearia... Restaurant... 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 Drugstore... Farmácia... School... Escola... E... Supermarket... Supermercado... Então, temos aí... Essas informações... Bank... Post office... Bakery... George... Square... Station... Banco... Correios... Padaria... Igreja... Praça... Posto de gasolina... Hotel... Barbershop... Que é a barbearia... Restaurante... Restaurante... Drawstore... Farmácia... School... Escola... E... Supermarket... Supermercado... What facilities are... Where you... What facilities are you... City... Que lugares há em sua cidade? E... Aonde você vai... Quando... What... To buy... Bread... Quer comprar pão? A padaria... What do you buy... Food... Quer comprar comida? Supermercado... What do you buy... Church... Quer rezar? Igreja... What do you have... Meal... Quer fazer uma refeição... Restaurante... What do you buy... Medicine... Quer comprar remédios... Farmácia... I have classes... Quer ter aulas... Escola... What do you get... Some money... Quer dinheiro... Banco... What do you mail... What do you mail... Litter... Quer enviar uma carta... Correios... Número 7... De acordo com as frases que eu deixei abaixo... Vocês vão numerar os lugares nessa imagem da cidade... Então... Ouça... Seu professor... O professor... Escreva... E numere os lugares... Então... Número 1... O... 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 Agora é a sua vez, vamos praticar. Responda as questões. Onde está Mars? Ela está no... Vocês vão completar a frase. Onde está Richard? Ele está em uma... Onde está Marlon? Ele está na... Onde você está? Onde você está? I am at... Eu estou na... Onde está Jo? Onde está Jo? She is at the... Ela está no... Então vocês vão completar de acordo com o local onde as fotos representam. Por exemplo, por banco, farmácia, padaria... Eu quero adquirir algumas coisas. Onde eu tenho que ir? Então temos aí um posto de gasolina, uma igreja, uma padaria e uma farmácia. Vocês vão escrever embaixo de cada local o nome correto em inglês. Realizem todas as atividades das páginas de 85 a 98 e até a correção.